Vou até colocar aqui junto com vocês, ó, Física Básica. Então vai anotando no seu caderno aí, eu vou anotar de uma forma mais orientativa aqui pra que você consiga acompanhar melhor, tá? Então o que a gente estuda na Física Básica? A gente estuda os... Boa noite pra todo mundo que tá por aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e aqui na internet eu ajudo pessoas a serem aprovadas, principalmente no vestibulinho ETEC. Já ajudei milhares de pessoas a serem aprovadas, tanto alunos meus, quanto pessoas que participaram também de cursos gratuitos que eu já fiz. Então foco no foco, papel e caneta, principalmente nesse momento. Espero que tenham se hidratado e que estejam com papel e caneta agora pra gente começar então aqui o nosso aulão. A gente vai falar de Física Básica hoje. Então coloquem aí no caderno de vocês já, Física Básica pra ETEC. E antes de tudo, gente, é muito importante saber quais são os tópicos, né, que a prova costuma cobrar da gente. Eu falo da gente, porque eu já prestei o vestibulinho também. E eu sempre me considero aí como parte da turma dos vestibulinhos, porque eu sempre tô ajudando pessoas que vão prestar vestibulinho. Mas enfim, é importante saber o que a prova cobra dessa matéria. Por quê? Porque a Física é algo enorme, é uma matéria gigante, né? Então se você for estudar toda a Física que uma pessoa aprende ao longo da vida, ou deveria ter aprendido, você vai ter muito mais tópicos ali do que o vestibulinho realmente iria cobrar de você, tá bom? Então é importante saber quais são os tópicos. Já vou até adiantar pra vocês aqui quais são os tópicos, então o vestibulinho costuma cobrar, né, dentro de Física, Cinemática, costuma cobrar Energias, ou seja, Potencial, Mecânica, Cinética, Leis de Newton também, né, Primeira Lei, Segunda Lei, Terceira Lei, Calorimetria, Termologia, que são coisas parecidas, mas não são iguais, são irmãs, mas não são gêmeas. Ondulatória, Eletricidade, Conceitos Básicos também, Conversões. Então são esses assuntos que o vestibulinho costuma cobrar. Lilian, você falou muito rápido. Eu sei. Por que eu falei rápido? Porque tem na Checklist, cara. Então depois você pode baixar a Checklist E-Tec, pra você conseguir ter esses tópicos ali numa listinha, pra que você possa passar pro seu caderno, enfim, tá bom? Então na Checklist tem tanto os tópicos de Física, quanto de outras matérias também lá, a lista de assuntos que você tem que estudar pro vestibulinho, pra que você não desperdice teu tempo com assuntos que não são importantes pro vestibulinho, e nem deixe de estudar assuntos que são fundamentais pro vestibulinho E-Tec, né? E uma coisa que eu sempre falo, o importante é que você organize os conteúdos na ordem do básico pro médio e pro avançado, tá? Então organiza os conteúdos pra que você consiga estudar na ordem certa. Inclusive quem é meu aluno da E-Tec Power já cansou de ouvir que não pode pular módulo justamente porque os módulos estão na ordem certa. Se você pular um módulo já era, você saiu da ordem do conteúdo. Então é importante que você entenda que você precisa organizar os conteúdos, tá? Seguindo o BMA, ok? Seguindo essa ordem. Pra facilitar a tua vida, a gente vai começar aqui, eu vou falar aqui hoje, sobre conceitos básicos de física. E agora é mais importante mesmo ainda que você mantenha o foco total, tá bom? Pra que você consiga fazer anotações. Então vamos lá. Vou até colocar aqui junto com vocês, ó, física básica. Então vai anotando no seu caderno aí, eu vou anotar de uma forma mais orientativa aqui pra que você consiga acompanhar melhor, tá? Então o que a gente estuda na física básica? A gente estuda os conceitos básicos de física. E por que esses treinos são chamados de conceitos básicos de física? O que é isso, né? E é o seguinte, o que acontece é que, como eu te falei aqui, tem vários tópicos dentro da física. Então tem muitos tópicos. Tem cinemática, tem ondulatória, tem homologia, calorimetria. Esses tópicos todos, né, que eu citei aqui. E aí eles são importantes pro vestibulinho. Mas pra que você consiga aprender o conteúdo desses tópicos, você precisa de um conteúdo basal. O que é um conteúdo basal? É a base, o nome de estudo, pra que você aprenda o restante. Por quê? Porque quando você vai pra cinemática, por exemplo, você vai ter ali conceitos que vão te pedir fórmulas, né, na verdade, que vão te pedir alguns conceitos. Então a fórmula da velocidade, que é muito usada na cinemática. A fórmula do sorvete, como a gente fala, que é a equação horária do espaço. Você vai ter a equação horária da velocidade. Mas como você vai saber tudo isso se você não souber o básico do básico do básico do básico? Não tem como, né? Então dentro da física básica, a gente vai ter alguns cálculos muito básicos da matemática mesmo. Por exemplo, a multiplicação vai entrar muito na física. A divisão também faz parte da física. E a gente tem alguns conceitos que são palavrinhas mágicas, tá? Na física. E como eu sei que tem gente por aqui que é muito iniciante mesmo, eu vou até, antes de trazer conceitos básicos de física, algumas palavrinhas básicas que você tem que saber pra você se dar bem no vestibulinho, tá bom? Um termo básico que existe, e é da matemática, mas a gente usa na física, é o termo produto. Sim. Filha, mas o que é produto? O produto que eu compro no mercado? Não. Não é o que você compra no mercado. Produto, na matemática, que a gente vai usar na física também, é quando a gente tem o resultado de uma multiplicação, tá bom? Então se eu falar pra você assim, qual o produto de 30 vezes 2? O produto é o resultado daquela multiplicação. Eu acho importante falar isso mesmo, sendo algo muito básico que você aprende, sei lá, na quarta série. Porque tem gente aqui que é mais velha, que já esqueceu isso, ó, há décadas. Tem gente que é muito novinha e que estudou em escola muito fraca e não aprendeu isso, então é importante a gente recapitular alguns termos antes de entrarmos verdadeiramente nos conceitos básicos de física propriamente dita, tá? Então, olha só, agora que a gente já sabe o que é produto aqui, né, resultado da multiplicação entre duas coisas, a gente vai oficialmente pros conceitos básicos da física, tá? Eu coloquei um asterisco aqui pra falar do termo básico de matemática, né, justamente porque é algo diferente, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro conceito que a gente vai ter é o conceito de massa. Mas não, não é aquela massa que eu amo, macarrão, pizza, não. Infelizmente. A massa, na física, basicamente, é quando a gente vai calcular a quantidade de matéria de algo, tá bom? E Lian, como assim, de algo o quê? De algo que pode ser um corpo ou um objeto. E olha só, acho importante dizer isso também. Na física, a gente trabalha muito a palavra corpo e a palavra objeto. Mas corpo nem sempre vai ser o corpo, assim, ó, cabeça, ombro, joelho e pé. Não. Um corpo, na física, pode ser uma bola, pode ser um quadrado, pode ser o que for. Alguma coisa ali, tá? E a gente vai chamar de corpo alguns outros estudos, né, chamam de objeto, então vai variar muito, mas é importante que você saiba. Quando o nome corpo aparece, não pense que é simplesmente o corpo humano, tá? Pode ser qualquer coisa na física. Então, a massa vai calcular a quantidade de matéria em algo, certo? Dentro das fórmulas, a massa aparece representada pela letrinha M. Por exemplo, uma fórmula clássica da física, clássica do vestibulinho, é essa daqui. Força igual a massa vezes aceleração. Então, olha só, vou destacar aqui o M de roxinho, tá vendo? Então, o que significa esse M nessa fórmula? Significa a massa, tá? Pra quem quiser saber, essa daqui é uma fórmula que a gente usa em leis de Newton. É a fórmula da segunda lei de Newton. Então, F igual a M vezes A. Esse M é a nossa massa. Em quais unidades de medida que a gente costuma calcular a massa? A gente calcula a massa em quilogramas ou em gramas, certo? Então, a massa, por exemplo, é quando eu pego a minha caneca, coloco na balancinha e ela tem 400 gramas. Essa é a massa da caneca. Quando você sobe na balança e fala assim, nossa, eu tô com 60 quilos. Essa é a sua massa. A gente chama no dia a dia de peso, mas não é o termo certo na física. Esse é o momento surtos, né? O momento que quem nunca vai falar sobre isso fica meio assim, tipo, gente, como assim? É diferente peso e massa? Sim, é diferente. Então, massa é a nossa quantidade de matéria, tá bom? O peso é diferente disso. Eu tô dizendo que é diferente, por quê? Porque o peso é quando a gente vai ter a massa aplicada a uma gravidade, tá? Então, peso igual a massa vezes gravidade, ok? Peso é um produto da massa pela gravidade. Olha como os termos vão se ligando. Lilian, mas que diacho é essa tal de gravidade? É uma outra palavrinha que pode ser que você use bastante na física. Eu não vou falar muito sobre peso aqui, porque ele não é um conceito básico. Ele vai aparecer dentro de alguns tópicos da física, como lei de Newton, enfim. Mas a gente vai falar da gravidade aqui, porque ela pode aparecer em várias situações, tá? Então, ela pode aparecer em energias, pode aparecer em ex-Newton também, né? Porque a gente vai ter a força peso ali, enfim. Importante saber também que tem alguns aspectos de cada assunto de física que é importante pro vestibulinho, ou melhor, que são importantes, né? Aspectos importantes. Ou, minha filha, que é isso? Conjugação das coisas. Concordância verbal. Mas, assim, tem alguns aspectos importantes e outros não. Isso é o que eu chamo de direcionar conteúdo, tá? Então, você precisa direcionar tudo o que você for estudar pro vestibulinho e-tech. Não vá pegando qualquer aula de física feita pro Enem e achar que vai te servir pra e-tech. Por quê? Não vai. São coisas diferentes, tá bom? Então, em relação ao que vai ser cobrado, ao que vai ser abordado e assim por diante. E é por isso que é importante fazer mapeamento que eu vou ensinar durante o intensivão. Então, olha só. O que é essa tal de gravidade, né? Essa limbeza. E é o seguinte. A gravidade é uma força, basicamente. E ela é uma força que ela é fundamental pra nossa sobrevivência, pra nossa resistência. Fundamental pro mundo. Fundamental pra que você não voe. Se eu posso assim dizer. Então, a força de gravidade, né? É aquela força física que puxa a gente pra baixo, tá? A força física que nos puxa pra baixo. Por que ela puxa pra baixo, Li? Pra manter a gente meio que grudado, digamos assim, ao planeta Terra. Beleza? Então, é importante que você saiba esse conceito. Por quê? Porque o vestibulinho e-tech, ele pode trazer esse conceito pra você, mas pode não trazer também. Às vezes, ele vai falar, considerando como se você já soubesse a gravidade. E um outro ponto que é importante que você saiba, é que a gente tem uma gravidade padrão pro nosso planetinha lindo. Então, a gravidade na superfície do planeta Terra é considerada como 9,8 metros por segundos ao quadrado. Eu não consigo colocar o símbolo do ao quadrado aqui, então a gente vai escrever. Por extenso. Mas quem estiver anotando, coloca o doizinho em potência, tá? Que aí é ao quadrado. Então, a gravidade no planeta Terra, a superfície terrestre, é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Escreva isso, anota isso, memoriza isso, coloca na testa pra não esquecer. Coloca na frente do espelho, porque o vestibulinho não tem obrigação de te passar esse dado, considerando que o dado de gravidade é algo básico, tá? E um outro ponto, né? Às vezes, a prova é legal e fala pra você assim, considere gravidade como 10. Então, quando a prova fala isso, você pode arredondar isso 9,8 pra 10. Então, por exemplo, a prova pediu pra você o peso de alguma coisa. E te deu uma massa lá de 6 quilos, você vai multiplicar isso por 9,8 ou por 10, se a prova permitir que você multiplique por 10, né? Se falar considere, ou então se falar aproximadamente, você pode usar o valor de 10 pra gravidade. E aí, então, você vai conseguir multiplicar a massa pela gravidade e vai, finalmente, chegar ao peso, certo? Que, normalmente, a gente vai calcular esse peso em Newton, mas, como eu falei, a gente não vai falar de peso aqui, porque ele não é um conceito tão básico assim da física. Beleza, então, já tivemos aqui a massa, tivemos a gravidade. Qual o próximo, né? O próximo é um conceito que tem gente que ama outros que odeiam. É o conceito de tempo. Ah, e só um aspecto, gente, aqui é importante. A gravidade, normalmente, nas fórmulas, aparece como G. É bem óbvio, né? Tipo G, mas só pra saber, tá? Então, às vezes, ela aparece como G. E tem situações em que ela pode ser substituída pela aceleração, mas, como eu já falei, não vamos ficar entrando muito em subtópicos aqui. Certo? Então, agora, vamos ao conceito de tempo. E o que é o tempo? O tempo, basicamente, é o intervalo entre um fato e outro na física. Então, a gente tem muito movimento na física, muita coisa acontecendo. E aí, a gente sempre vai ter um tempo envolvido. Então, vai ter um tempo que a Alice vai levar pra ir da casa dela até a escola dela. Ou, então, a escola dela até o dentista. Enfim, né? Ou seja, aquela passagem ali do relógio, sabe? Isso é o tempo que a gente tem na física. Então, é uma coisa bem do dia a dia mesmo. Só que, é importante lembrar que no nosso dia a dia, a gente usa muito tempo em minutos, né? Então, ah, tenho 30 minutos pra chegar em tal lugar. E na física, a gente utiliza mais o tempo em segundos ou em horas, tá? Em horas, na verdade, né? Então, normalmente, o tempo ou é usado em segundos ou usado em horas, beleza? Nas fórmulas, ele tende a aparecer como um tzinho minúsculo. Então, vou pegar um exemplo aqui de fórmula. Então, SO igual a S mais V vezes T. Esse nosso T aqui, não computador, não quero colocar maiúsculo. Ele é minúsculo mesmo. Então, esse nosso tzinho do tempo, normalmente, aparece como T minúsculo. Por que eu acho importante lembrar disso? Porque existem outros tópicos de física que vão usar temperatura. E temperatura, normalmente, ela é com T maiúsculo, tá? Mas o tempo é, geralmente, o nosso T minúsculo, que a gente vai utilizar, então, pra calcular. E ele é, geralmente, calculado em horas ou calculado em segundos, certo? Tem algumas conversões que existem quando o tempo tá em segundos pra passar pra horas ou então quando tá em horas pra passar por segundos, né? Que, às vezes, a física gosta de brincar com a nossa cara, te dá um valor ali denunciado e pede com outra unidade de medida nas alternativas. Vestibulinho faz isso com muita frequência. E não só o vestibulinho ETEC, mas CTI também faz, Liceu também faz, Cotil também faz. Se bem que 2020 não teve prova do Cotil, né? Pelo mesmo motivo da ETEC, mas acredito que é assim como a ETEC, eles vão voltar ao sistema normal, enfim. Mas, assim, tempo, então, também é bastante utilizado, tá? E ele é calculado em segundos e calculado em horas. Lilian, por que que tem essas benditas unidades de medida pra lembrar, cara? Porque existe um negócio na física, gente, que uns amam e outros odeiam, chamado SI. O que é o SI? SI é o Sistema Internacional. Anotem isso também, por favor, porque o vestibulinho coloca assim, às vezes. De acordo com o SI, aí você pensa assim, gente, mas o que é SI? Tipo, oi? E você não consegue resolver porque não sabe o que é isso, né? Então, o SI é o Sistema Internacional de Unidades de Medidas, tá? Esse sistema serve pra unificar as coisas. Então, pra uma questão, por exemplo, feita nos Estados Unidos, conseguir ser respondida por alguém que tá na França ou por alguém que tá no Brasil. Porque eles vão utilizar, basicamente, as mesmas unidades de medidas. Então, tem algumas que o SI aceita mais e outras que ele não considera muito. Por isso que a gente vai ter, então, essas unidades de medidas principais e as conversões utilizando essas unidades também. Voltando aos nossos conceitos, então. A gente já falou aqui de massa. Massa já puxou o peso, que puxou a gravidade. Daí a gente falou também sobre o nosso famoso tempo. Agora, a gente vai falar sobre quem? Quem, quem, quem? Espaço. Espaço na física. Ó, também tem outro nome. Importante lembrar. Na física pode ser chamado de espaço ou de deslocamento, tá? Porque a física gosta de brincar com a gente. Então, olha só. Importante dizer, né? Que quando aparece na fórmula, se aparecer o S, tá? Esse S maiúsculo, geralmente, é espaço, tá bom? Às vezes, S com um ozinho pequeno significa espaço inicial ou espaço de origem, de onde partiu um objeto, um carro, uma pessoa. Enfim, né? E também pode aparecer como B. Por quê? Porque também pode ser distância ou deslocamento, certo? Então, por isso que é S ou D. De acordo com como o vestibulinho colocar, vai ser de uma forma e de acordo com a fórmula também. Então, por exemplo, quando a gente fala de cinemática, né? Das fórmulas ali que a gente vai ter de equação horária do espaço, enfim, a gente vai ter com S. Quando a gente vai ver lá, falar de trabalho, a gente vai ter como D. Então, vai variar bastante. Pode aparecer dessas duas formas, certo? E o que é, então, esse espaço ou esse deslocamento, né? Basicamente, é a distância entre um lugar e outro, tá? Anota isso, por favor, aí. Se você não anotou, anota. Então, espaço ou deslocamento é a distância entre um lugar e outro. Como que eu vou exemplificar isso pra você? Vamos lá. Let's go, let's go. Imagina que eu quero medir a distância desse lado do meu post-it até, opa, vou derrubar aqui, né? Até esse outro lado aqui do meu post-it. Então, eu quero medir daqui até aqui. Isso aqui, também, porque a minha caneta percorreu aqui esse caminho, né? Uma trajetória, significa o espaço, tá? Esse espaço pode ser, sei lá, tipo, 5 centímetros, talvez. Mas existem espaços muito maiores, né? Espaços que são de 200 metros, enfim. E qual unidade de medida, normalmente, a gente vai utilizar? Então, só explicar aqui, né? O que é o espaço? Que é a distância. Vamos chamar de distância do ponto A até o ponto B, tá? Então, esse é o nosso famoso espaço. O espaço, geralmente, é medido, no famoso SI, né? Em metros ou em quilômetros, tá? Então, geralmente, a gente mede em metros ou em quilômetros. Lilian, se a questão me deu em outra unidade de medida e pediu uma alternativa, você vai ter que converter essa unidade de medida pra chegar na que você precisa. Então, olha só. Eu já tinha usado já aqui uma fórmula, né? Que usava o espaço. Vou até colorir aqui pra você entender. Então, aqui, esse S, tá vendo? É o nosso espaço. E aqui, esse SO é o nosso espaço inicial nessa fórmula. Quando vocês forem entrar em cinemática, vocês vão entender essa fórmula aqui melhor. Ele já estudou, certamente, já entende. E como a Adri falou pra gente, né? Tem o tal de delta S. O que é o delta, gente? O delta é o símbolo de um triângulozinho, tá? Eu vou buscar o símbolo delta aqui e colar pra vocês verem, porque não adianta eu só falar. Pra vocês conseguirem visualizar melhor. Delta pode aparecer não só com o S, mas pode aparecer em outros termos da física também. É esse triângulozinho lindo, ó. Ele é o famoso delta. Prazer delta, né? Então, ele significa ou representa a variação de algo. O que é a variação, Li? Vamos supor que você quer medir o tempo, quer passar a passagem do tempo. O que seria um delta T, né? Então, a variação de tempo. Significa o intervalo entre o momento em que você começou uma coisa e terminou aquela coisa. Então, por exemplo, vamos supor que você começou a ouvir uma música da One Direction. Você começou a ouvir essa música. Você começou a ouvir a música no minuto 23, que você chega ao banheiro, aí você vai tocando a música já, né? Então, no minuto 23, que na real não é minuto, é segundo. Então, dos 23 segundos até os 58. Qual foi o tempo que você ouviu dessa música? Você não ouviu inteira. Você ouviu do 23 até os 58. Você vai pegar, então, o seu tempo final, TF, que a gente vai chamar, né? Que vai ser 58 segundos, e vai subtrair pelo seu tempo inicial, 23. 58 menos 23, aí você vai chegar, então, à variação de tempo que você teve. A mesma coisa com variação de espaço. Letícia saiu, por exemplo, do quilômetro 3, que é onde fica a casa dela. E ela foi até o quilômetro 25, que é onde fica a escola dela. Andou muito, né? Meu Deus. Então, como a gente calcula esse delta S, a nossa variação de espaço? Espaço final, que foi aquele em que ela chegou, ou seja, quilômetro 25, menos espaço inicial, que foi aquele quilômetro 3, que é de onde ela partiu, de onde ela saiu inicialmente ali, tá? Então, a Letícia percorreu aí 22 quilômetros, né? 25 menos 3, 22. Então, esse é o nosso delta S. Nas fórmulas, pode ser que você use o delta em alguns momentos, em alguns momentos não, tá? Na velocidade, por exemplo, você pode ou não usar o delta. Então, tudo depende muito do que o enunciado vai trazer pra você, certo? Vou colocar em negrito o sistema internacional e o delta, pra quem não anotou saber que tem que anotar. Depois, gente, partiu fazer resumo, tá? Resumo não é igual a anotação, são coisas diferentes, tá bom?